Música Estamos de volta com o resultado da nossa promoção, camisa do Fluminense, bola da umbro que a Inova Esporte Center mandou pra gente e também os convites da Estância Nativa Sertaneja dia 23 com Thales e o Elton. O vencedor tá aqui ó, Richard Patrícia Promete, acho que é esse nome mesmo viu, tava lá no Facebook dele, deve ter colocado o nome da esposa junto, ele mora em Jacareí, a gente vai fazer contato com você e mandar todos os prêmios pra você viu, parabéns, obrigado por todas as pessoas, mais de 200 pessoas participaram lá, brigadão viu gente, semana que vem tem muito mais prêmios. Antônio Carlos, vamos falar de futsal, campeonato paulista da Série A1, o Taubaté ficou no empate aí em 1x1 com o Araçari Guama jogando em casa ontem e agora tá fora da competição, só resta o Jacareí agora que vai jogar contra o Pinhalense. Boa sorte então pro Jacareí que vai ficar aí representando o Vale do Paraíba, não deu pro Taubaté infelizmente, de novo perdendo pro time de Araçari Guama, vai continuar trabalhando pensando já na temporada do ano que vem. Falando de futsal, Brasil e Espanha farão domingo a decisão do Mundial de futsal lá na Tailândia com transmissão da Band, acompanha. Sensacional, lembrando que amanhã o Guaratinguetá joga às 4h20 da tarde contra o Ipatinga que já está rebaixado, o Guará precisa ganhar, portanto boa sorte e ó, seca o Bragantino Antônio Carme. Pelo menos ganhar amanhã já continua vivíssimo no campeonato, é o que importa. Tá certo, gente, um beijo pra vocês, bom fim, aliás, bom fim de semana não, bom fim de semana, tô achando que já volta tudo junto. Um beijo pra vocês, juízo, hein? Tchau, calma. Tchau, gente.